Felicidade Só abruma, só abruma Como é boa a tua rotina Mesmo as manhãs repetidas Mesmo os teus longos abraços Sempre iguais Os teus braços Mesmo os bons dias Todos os dias São pequenas alegrias Mil fantasias, micro desejos Milhares de vezes E sempre mais Como agora Nesse beijo Good night Good night Tchau, tchau 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 Tchau Tchau